Música Meninos e meninas, meus amigos do Youtube, tudo bem meu povo? Galera começando mais um passeio por Palmas, a capital do Tocantins E hoje nós estamos aqui na Avenida NS10 Mostrar um pouquinho dessa Avenida aqui pra vocês Pra quem não conhece, conheci, pra quem já conhece, mataram as saudades, né? A gente vai até ali mais embaixo, depois a gente retorna pelo outro lado pra mostrar mais um pouquinho dos lados Coloquei aqui a câmera no modo amplo, no modo mais aberto Pra ver se a gente consegue captar mais imagem pra vocês Pra ficar uma imagem mais aberta pra vocês Tá bom? Aqui é a 1106 Aqui é a entrada dela E eu vou até ali na... Na... Na 1206 E a gente retorna pelo outro lado Pra mostrar um pedacinho aqui dessa Avenida pra vocês Aqui é a entrada da Avenida NS10 E a entrada da Avenida NS10 Norte e Sul Essa quadra aqui já é a 1206 Antiga A622 Vou até lá na rotatória e retorna pelo outro lado aí pra gente Deixar o vídeo mais... Mais comprido um pouquinho, né? Não ficar muito curto, ficar muito pequeno E mostrar mais também pra vocês Galera que tá com saudade de ver a capital do Tocantins Galera que tá conhecendo agora aqui através do nosso canal Quero convidar você que tá assistindo pela primeira vez Que ainda não é inscrito Pra se inscrever no nosso canal, tá bom? Lembrando que a inscrição é gratuita Você não paga absolutamente nada E ainda ajuda aí muito Conhece a capital mais jovem do Brasil A caçulinha do Brasil Fica atualizado aí E ajuda a gente Todo mundo sai ganhando, né? Pois é, e aqui essa rotatória agora aqui Eu vou retornar daqui Pra gente mostrar o outro lado aqui da Da avenida Aqui é um loteamento novo Ainda não tem nada construído Mas é assim, não para não Olha aí Olha aí as plaquinhas aí, ó Aqui é loteamento novo Daqui uns dias tem casa aí pra todo lado Em frente é o 122 aqui Quando tiver o bairro novo aí Eu venho aí gravar pra vocês Bairro não, quadra, né? Porque aqui no centro é quadra Aqui é o Rodoshop Pra ali, ó Podia ter descido aí pra mostrar pra vocês Mas depois eu mostro aí pra vocês Parar um pouquinho aqui Porque o movimento tá grande Olha o fluxo aí Isso aqui é a avenida que vai pra rodoviária Epa, a moto apagou, rapaz Olha Eita, meu Deus Moto velha é assim, viu, povo? Vou tentar ligar ela aqui Não quer ligar, não Afogou Vou desligar um pouquinho aqui agora e eu volto Eita, meu Deus Eita, meu Deus Legenda por Sônia Ruberti